Amado, amada, essa passagem aqui que eu li, ela nos mostra uma atitude de um povo de fé. Uma atitude de um povo que sabia que tinha um Deus e que o Deus daquele povo se responsabilizava por eles. Eu já quero dizer a você, você tem um Deus, minha filha. Você tem um Deus, meu filho. E o teu Deus se responsabiliza por você. O teu Deus se responsabiliza sobre a sua família. A Bíblia relata aqui que o povo de Israel foi escravizado lá na terra do Egito por aproximadamente 400 anos. O povo estava sofrendo lá, quebrando pedra no sol quente, apanhando. Depois de muito sofrimento, muito clamor também daquele povo, Deus agora atende a oração do povo e diz, ok, 400 anos, eu vou aqui encerrar essa provação da vida do meu povo. Estou vendo o sofrimento de Israel, vou livrá-los das mãos de faraó. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Deus diz, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E eu sei o quanto eles estão sofrendo. Então Deus agora começa o processo de libertação. Através de Moisés, o Senhor diz, vai lá Moisés, fala com o faraó, diga, deixa meu povo ir. Aí Moisés, vai lá Senhor, começa a conversar com Deus. Deus diz, vai Moisés, vai lá e enfrenta aquele homem. Moisés, vai. Acontece aquelas dez pragas, que nós conhecemos muito bem a história. O Senhor envia dez pragas sobre toda a terra do Egito. E eu agora chego na décima praga, que é a morte dos primogênitos. O coração de faraó se endureceu. Deus tinha um propósito, mas faraó estava arrebentando ali com o propósito de Deus. Tudo dentro de um plano perfeito do Senhor. E aí Deus diz, ó, tem a última praga agora. A última praga, haverá um grande pranto em todo o Egito. Como nunca houve antes, nem jamais haverá. Deus disse, eu agora vou botar para quebrar. Já veio sapo, piolho, a água do rio virou sangue. Vai me lembrando aí mais praga. Teve um tanto de praga lá. Tanto de praga. Aí Deus disse, agora, eu não... Essa vai ser fatal, essa vai ser a última. A gente sabe que quando mexe com os meninos da gente, mexeu com a gente, mexe com todo mundo. É confusão. Deus disse assim, eu vou tirar a vida dos primogênitos do Egito. Vai ser tanta dor, vai ser tanto pranto. Nunca houve antes um negócio desse, uma história dessa. Eu vou fazer, o Senhor, ele diz. Como assim, Clarissa? Simplesmente o anjo da morte mataria os primogênitos das famílias que não obedecessem, que não colocassem o sangue do cordeiro em suas portas. Eu estou falando aqui sobre uma família guardada pelo sangue de Jesus. Eu estou falando aqui sobre uma família protegida pelo sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. E eu fico imaginando a noite, todos em silêncio agora. Eu fico imaginando aquela criancinha lá que sabia da história toda. Talvez na idade de Maria Alice, na idade do seu filho mais novinho aí. E que viu o papai durante o dia matar um cabritinho. Como o Senhor havia mandado, escolham carneiros ou cabritos. Exatamente como o Senhor mandou fazer. Eu fico imaginando aquela criança que viu o pai matar um cabrito, colocar o sangue numa bacia. Pegar aquele sangue e aspergir na porta da casa. Eu imagino que ele perguntou o dia todo, mas papai, por que você está sujando a porta da nossa casa de sangue? Que coisa esquisita. Por que todos os pais israelitas estão fazendo isso aqui? Qual a utilidade disso? E aí o pai começava a explicar, meu filho, é porque a nossa família é diferente. É porque a nossa família é escolhida por Deus. E tem algumas coisas que as pessoas lá fora não fazem e que nós fazemos. E tem algumas coisas que nós não fazemos e que as pessoas lá fora fazem. Muitas vezes nós precisamos, meu filho, abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes nós precisamos, meu filho, ignorar algumas coisas. Mas o que o Senhor nos mandou fazer desta vez foi isso. O Deus Todo-Poderoso que dá livramento ao seu povo, ele nos mandou colocar sangue numa bacia e pintar as portas da nossa casa. E eu imagino ali, aquela criança perguntando, mas papai, isso não faz sentido, por que? E aí ele dizia, meu filho, Deus proverá, você verá o livramento. Deus, ele disse que o anjo da morte vai passar em todas as portas aqui, mas a porta que ele olhar e tiver o sangue do cordeiro, ele não vai entrar. E você vai ficar vivo, seu irmão mais velho, se porventura houvesse um irmão mais velho, não morrerá. A nossa família está protegida pelo sangue. E aí chegava a noite, chega a noite e aquela criança está lá. Começa a ouvir o barulho, o primeiro choro. O primeiro choro de uma mãe desesperada, uma mãe egípcia, correndo pela rua. E aí o pai abraça forte seu filho e diz assim, meu filho, começou. Começou. E aí corre uma mãe pela rua dizendo, meu filho morreu, uma mãe egípcia, que não tinha o sangue lá nos batentes da porta, nos umbrais da porta. Começou, meu filho, abraça a mãe, abraça o pai. Papai, o anjo da morte não vai passar aqui na minha casa, não. Vai passar, meu filho. Mas a diferença é que ele não vai entrar. Aleluia. Vai passar. Mas a diferença é que ele não vai entrar aqui na nossa casa. Porque a nossa casa está protegida do sangue do cordeiro. O Senhor nos protege de todo mal. O Senhor, ele não vai deixar o anjo da morte entrar aqui. Aqui, aleluia. Porque aqui tem um povo obediente. Aqui tem um povo que não se curva as modinhas. Aqui tem um povo que não se curva as ideologias. Aqui tem um povo que muitas vezes é taxado de fanáticos religiosos. De tudo que não presta. De alienados. De loucos. Mas aqui tem um povo, aleluia, que permanece vivo e protegido pelo Deus de Israel. Amado, amada. É tempo de nos levantarmos. E assim como os pais israelitas. Obedecermos as ordens do Senhor. O problema é que nós não queremos que o anjo da morte entre. Mas nós negligenciamos a ordem de Deus. Para passar esse sangue nos umbrais da porta da nossa casa. Eu sei que você está ouvindo essa palavra hoje. E você está dizendo lá no seu íntimo, Senhor. Protege a minha casa da morte. Porque o mal vai passando. E muitas vezes nós abrimos a porta. E dizemos entre. Fique à vontade. Sabe como você abre a porta? Desobedecendo a ordem de Deus. Eu fico imaginando aqui. Se algum pai israelita negligenciasse o que o Senhor disse. É o quê? Eu vou matar um cabrito para passar sangue na porta. Para quê? Se algum pai olhasse ali para a palavra que foi dada a Moisés. E tratasse com desprezo. Ou acreditasse que mais tarde, lá para frente, poderia fazer isso. Ah, outro dia eu paro e faço isso. Primeiramente, amado, amada, você que me ouve nesta manhã. Para que a tua casa esteja protegida, você precisa andar em obediência. Ei, pai de família, ei, mãe, ei, mulher, me ouve nesta manhã. Você tenha tentado para andar em obediência a palavra de Deus. Ou você tem sido permissiva. Ou você tem medo. Você tem medo de colocar a ordem dentro da sua casa. Porque eu conheço um tanto de gente que tem medo de colocar a ordem dentro da sua casa. Um tanto de pai frouxo. E às vezes eu sou essa mãe frouxa. Porque quando eu cobro de você aqui, eu estou cobrando de mim. Porque a palavra cobrou de mim primeiro. E Deus marca esse encontro para dizer a você nesta manhã, deixe de ser frouxo. Coloque ordem dentro da sua casa. Imponha limites dentro da sua casa. Seja com seus filhos, seja com seu marido, com sua esposa. Seja você esse canal de Deus dentro da sua casa. Para que o anjo da morte não entre e pinte e borde e faça desgraça dentro da sua casa. Ou eu coloco sangue na porta e digo, Senhor, essa é a minha decisão, te obedecer. Ou você vai lá e abre a porta e diz, pode entrar anjo, faz aí o que tu quiser. Anjo da morte. Sabe como eu abro a porta para o anjo da morte? Quando eu permito que uma televisão fique ligada lá dentro da minha casa vinte e quatro horas. Levando todo tipo de porcaria de informação para mim, para minha família toda, para os meus meninos. Você deixa sua televisão ligada aí nesses canais, nos youtubers da vida. Seu filho assiste o que ele quer, o que ele bem entende, porque ele já manda em você. O menino não trabalha, o menino não produz, o menino não obedece e ainda manda em você. Clarice, é muito difícil. Eu sei, eu sou mãe. Se eu não fosse, eu nem estaria pregando aqui essa palavra, porque talvez eu não tivesse tanta autoridade para falar isso para você. Eu tenho uma filha adolescente, eu sei que é difícil. Mas quando eu me deparo com as dificuldades maiores que eu encontro na criação das minhas filhas, eu aprendi que eu só resolvo de joelho. E é de joelho que o Senhor abre a nossa mente. É de joelho que o Senhor nos dá estratégias. É de joelho que o Senhor sopra os nossos ouvidos, faz assim, vai desse jeito, tira isso, daquilo, enfrenta assim, coloca por aqui, tira de lá. É de joelhos. É de joelhos, mãe, que você vai vencer essa batalha aí com seus filhos. É de joelho, pai, que você vai ter vitória dentro da sua casa. É de joelhos que Deus vai colocar uma unção sobre você. Escuta o que eu estou dizendo, porque Deus quem me manda dizer a você nessa manhã é de joelhos, pai, mãe. Que Deus vai colocar sobre você uma unção de autoridade dentro dessa casa que você nunca teve antes. Para que os teus filhos aprendam a te respeitar. Para que o anjo da morte não venha a passar, entrar dentro da tua casa. E levar o teu filho. Levar a tua paz. Levar os teus sonhos. Levar o que você planejou. É de joelho. É de joelho, mulher, que Deus vai derramar sobre ti graça. Para você ser a mulher sábia que você sempre quis ser. É você obedecendo, colocando, ó, aquele sangue. Clarissa, não faz sentido, sangue na porta. Algumas coisas, meu amado, minha amada, para nós, que somos seres naturais, que temos a nossa mente limitada, verdadeiramente não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Eu só preciso crer e obedecer. Eu só preciso crer e obedecer. Crer e obedecer. Aleluia. Estamos vivendo uma época de muitos ataques. Ontem estive na escola da minha filha e sempre nesses momentos em que eu posso estar na escola. Eu busco conversar com os pais, saber o que está acontecendo, como eles têm enfrentado os desafios diários. E a preocupação de cada pai, de cada mãe, é uma só. É uma época de muitos ataques. Os bombardeios têm se intensificado. Ontem, amado, amada, eu ouvi coisas que não convém dizer aqui num programa de rádio. Mas que me tiraram o sono. Me tiraram o sono. O coração da gente clama, Senhor Jesus, volte logo. Dá-me sabedoria, Jesus, até a tua volta para que... Esse sangue seja aspergido na porta da minha casa todo dia. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre, que eu não negligencie a tua palavra. O mundo, o mal, tem entrado em inúmeras casas. O diabo. A Bíblia nos diz que nos últimos dias ele veio com uma flecha sobre a terra. Porque ele sabe que são os últimos dias. Ele sabe pelos sinais. E aí ele entra. Ele vai semear discórdia. Essa discórdia, essa irritação aí. Essas briguinhas constantes dentro de casa. O inimigo tem se aproveitado disso para roubar a tua paz. Para te fazer sentir um derrotado. Para te fazer sentir um frustrado. Para fazer você sentir que a tua família é uma família derrotada. Aleluia. Vai semear discórdia. Semear sofrimento. Semear infidelidade. Não brinca, amado. Ei, meu filho. Ei, servo do Senhor. Você que foi escolhido. Você sabe que você é escolhido. Você sabe que você foi chamado por Deus. Mas você resolveu brincar com o pecado nesses últimos dias. O Senhor te chamou para... Ser um líder dentro da sua casa. Mas você tem brincado com esse propósito. Você não levou a sério. Você acha que... Você pode escolher o que fazer. Você acha que as coisas podem ser do seu jeito. Ou você acha que você pode postergar um pouquinho os planos de Deus. Ah, Senhor. Eu até sei que eu sou chamado. Eu até sei que o Senhor vai me usar para algo. Eu já senti isso. Eu já recebi uma palavra nesse sentido. Eu guardei. E eu penso sobre isso às vezes. Mas eu vou postergar um pouquinho lá para frente. O Senhor espera aí, tá, Deus? Lá no teu alto e sublime trono. Espera aqui. Porque quando eu decidir mais lá na frente. Eu cumprirei o teu propósito. E aí o diabo vai confirmando essas palavras no coração. É isso, meu filho. Você é chamado. Você é escolhido. Você é uma bênção. E será cada dia mais uma bênção. O diabo diz isso, meu ato. Só espera mais um pouco. Espera mais. Deixa para voltar para Jesus mais lá na frente. Mais lá na frente. E a tua família se acaba acabando. Teus meninos crescendo. Sem limites. Sem rédea. Eita, Deus. Deus está falando no dia de hoje. E dizendo para de colocar lá para frente. É hoje. É hoje o dia de tomar uma posição. É para você também, mulher, essa palavra. Para de brincar com o propósito de Deus. A tua família foi escolhida. Tem alguém dentro dessa casa e esse alguém é você que vai fazer a diferença. Talvez você diga, mas só tem eu. Mas só tem eu. É você mesma que o Senhor chamou, você ouviu, atendeu. A responsabilidade é sua de permanecer firme, de ser essa coluna. Aleluia. Você não pode se dar o luxo de ser descuidada. De ser descuidado. Ah, se algum pai naquela noite tivesse sido descuidado com a palavra de Deus. O que será de você se você descuidado com o que eu estou falando hoje e daqui para amanhã? Se você não der importância. Porque o Senhor está dizendo hoje é dia de se levantar e dizer. Eu, como mulher dentro da minha casa. Eu vou começar a mudar algumas coisas por aqui. Eu nem sei, Clarissa, por onde eu vou começar. Mas eu já estou decidida. Eu vou me sentar. Eu vou conversar com Deus. Eu vou escrever algumas coisas no caderninho. E eu vou colocar como propósito de vida para este ano. Eu vou colocar mais limites nos meus filhos. Eu vou proibir algumas coisas dentro da minha casa. Ah, mas ele não vai aceitar. Diga a ele que quando ele crescer, quando ele trabalhar, quando ele tiver a casa dele, ele vai fazer tudo o que quiser fazer. Mas dentro da sua casa, enquanto ele não trabalha, enquanto ele está ali, vivendo a vida dele, morando no seu teto. Você pagando as contas, ele vai ter que se curvar ao que você diz. Ah, mas eu tenho medo. Oh, Jesus. O Senhor não nos deu espírito de medo, diz a palavra de Deus. Amado ou amada, eu preciso fazer a minha parte e Deus precisa fazer. E Deus, ele faz a dele. O Senhor sabe exatamente a parte dele que ele tem que fazer. A minha parte. Será que eu tenho feito? Nós já vamos orar. Segura aqui um pouquinho. Eu estou falando sobre uma família debaixo do sangue de Jesus. Eu passo o sangue. Se eu não passar o sangue, já era. Passar o sangue é eu fazer a minha parte, é eu dizer, Jesus, eu te obedeço. Jesus, eu vivo sob o teu direcionamento. Jesus, eu não sou perfeita. A minha família não é perfeita. Algumas vezes eu vou tropeçar. Outras vezes, eu vou me cansar também. Mas eu estarei no propósito de colocar o teu sangue na porta da minha casa. É dar testemunho dentro da minha casa. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção dentro da nossa casa. Porque é ali que nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. E o que tem de crianças, adolescentes, jovens, assistindo cenas de terror dentro de casa. E detestando o evangelho. Porque vem Jesus corrompido na vida dos pais. Escuta aqui o que eu estou falando para você. Seu filho pode estar assistindo cenas de um Jesus deturpado, corrompido. De um Jesus que não presta dentro da sua casa. Você está apresentando um Jesus que é uma desgraça para o seu filho. Clarissa, que palavra forte. Agora você pegou pesado. O que eu conheço de jovens. O que eu conheço de adultos. Já velhos. Já velho, velho, velho. Que eu digo já na sua idade. Na minha idade. Que estão desviados do caminho do Senhor. Porque foram apresentados a um Deus imprestável. A um Deus que não é meu Deus. Por isso que eu estou usando aqui todas essas palavras. A um Deus que não é o meu Deus. A um Deus que não é um Deus verdadeiro. Porque a mãe passava o dia na igreja. Eu não sei o que ela fazia na igreja tanto. Mas dentro de casa, não buscava ser aquilo que ela aprendia a ser na igreja. E aí os filhos crescendo. Foram crescendo e detestando o evangelho. Porque era só Jesus castiga, viu? Jesus vai te pegar. Jesus não deixa fazer isso. Jesus não deixa fazer aquilo. Deus me livre que eu não quero esse Jesus aí que minha mãe fala. Não sabe apresentar o Senhor como deve. Isso é o nosso papel. A palavra nos diz que nós devemos inculcar o Senhor Jesus. A sua palavra na mente dos nossos filhos. E apresentar o evangelho como ele realmente é. Através da nossa fala. E através também das nossas atitudes. Se eu sou uma mãe descontrolada. Se eu sou uma mãe egoísta. Se eu sou uma mãe grosseira. Se eu sou uma mãe mentirosa. Se eu sou uma mãe fofoqueira. Se eu sou uma mãe que não presta. Como eles veram Jesus em mim? E o pior. Era melhor que eles não vissem. O pior é que eles veem. Eles veem uma imagem corrompida. E aí o diabo ele se aproveita disso. Chegam as ideologias lá fora que abraçam. Romantizando tudo. Tudo é muito lindo. Tudo é muito perfeito. Tem que ser o que tem vontade de ser. Não é assim? Tem que fazer o que tem vontade de fazer. Eu não tenho culpa se eu nasci assim. Eu acho que o preto é rosa e o azul é amarelo. É do meu jeito. E aí os meninos da gente fazem. Nossa que maravilha. Isso é a vida que eu pedi a Deus. Meu pai. Não fala nada disso pra mim. E nem me explica as coisas. É tudo amarrado. É tudo na grosseria. É tudo no grito. Maridos que veem a mulher dessa forma. Já tem abuso quando ela vai pra igreja. Porque ela não sabe apresentar Jesus. Por que? Por que não busca? Vivendo um falso evangelho. Por que não cria intimidade de verdade? Por que não perde sabedoria a Deus? Por que quer fazer do seu jeito? Por que é orgulhosa? Por que não busca no Senhor cada dia mais humildade pra vencer? E a Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido sem palavras. E tem mulher que quer ganhar na palavra, no grito. É do meu jeito. É assim que você tem que fazer. Se tu não for pra igreja, tu vai pro inferno. Ah, Senhor, dá sabedoria. Que o Senhor me dê sabedoria. Que dê sabedoria a você, mulher. Em nome de Jesus. Eu faço a minha parte e o Senhor faz a parte dele. Eu passo sangue na porta da minha casa. E ele me protege através do sangue. Aleluia. Aleluia. Você é responsável. Você é responsável. Você é responsável. Diga assim a minha família. Minha família está guardada debaixo do sangue de Jesus. Agora você vai dizer também, porque eu não negligenciei a ordem de Deus. Porque eu vou obedecer. Porque não adianta só você afirmar. Minha família está debaixo do sangue de Jesus. Não adianta só você falar da boca pra fora. Se quando terminar esse programa aqui, você vai e vive tudo do mesmo jeito e permite as mesmas coisas e abre as portas e janelas da sua casa pra que o anjo da morte venha e promova todo tipo de desgraça. Eu quero orar por fortalecimento. Eu quero orar por fortalecimento. Eu quero orar por graça pra mim e pra você. Eu quero orar pra que nos levantemos todos os dias decididos a lutar por aquilo que o Senhor nos deu. Se hoje você tem uma casa, uma casa física, uma casa material, uma casa edifício, glória a Deus por isso. Sua casa é boa, glória a Deus. Se hoje você tem um carro, glória a Deus. Tem quantos carros? Dois, glória a Deus. Tem uma empresa, um comércio, glória a Deus. Tem dinheiro, glória a Deus. Tem o que você nunca pensou que iria ter um dia, glória a Deus. Você é abençoado por Deus. Isso tudo é muito bom aqui na terra. Devemos lutar pra ter sim, pra dar conforto à nossa família, pra defender a nossa casa. Isso tudo é muito bom. Mas não há nada mais valioso do que a nossa família. Não há nada mais valioso pra mim do que o Pastor Júnior, do que a Clarinha, do que a Alice. Elas são o que eu tenho de mais precioso nessa terra. Ela é o que eu tenho, minha família é o que eu tenho de mais precioso. Nessa terra. E eu não posso subir no pódio em nada nessa vida. Nada. Se eu não subir com a minha família. Se eu subir sozinha. Essa vitória, ela... Talvez nem possa ser considerada uma vitória. Eu quero subir no pódio com as minhas filhas, com meu marido, debaixo do sangue de Jesus. Tudo que eu conquistar na terra, conquistarei ao lado deles. Isso é o que eu tenho mais precioso, mais valioso. E se eles se perderem. E se eu não cumprir o meu papel dentro da minha casa. Eu serei uma fracassada. E se eu se copiando? E se eu não cumprir o papel dentro da minha casa. Então eu vou com a minha família.